É isso, né? Salve, salve, Sérgio Nedi! A atmosfera rarefeita e o campo magnético fraco de Marte tem relação com o resfriamento do núcleo do planeta? Isso aí, Grica, exatamente isso, né? Então, para você ter um campo magnético, você precisa de um núcleo ativo, que a gente chama, igual na Terra, né? Então, você tem na Terra um núcleo externo líquido, onde aquele ferro liquefeito gira em torno do núcleo externo líquido, gira em torno do núcleo interno, que é sólido, isso cria correntes, né? Ali dentro, essas correntes são responsáveis pelo campo magnético do planeta Terra. Marte não tem isso, perdeu o campo magnético. Sem campo magnético, a atmosfera ficou exposta. Ela ficando exposta, o vento solar foi lá e varreu boa parte da atmosfera marxiana. Como que a gente sabe disso? Uma missão da NASA chamada MAVEN, ela foi enviada para lá para estudar isso só. E é legal para caramba o estudo que ela fez. Ivan Almeida mandou cinco. O Ivan está sempre aí, hein? Tá. Valeu, Ivan. Admiro muito vocês. Estou estudando astrofísica pela UNFSC. Sacane, de onde veio as luas, Phobos e Deimos? Aí, cara, é uma pergunta que ninguém sabe, né? Como a gente falou ali naquele bate-bola no começo, né? Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. Qual que é o problema dessas duas luas? Elas, por algum aspecto, parecem que foram luas formadas por um impacto de alguma coisa que bateu em Marte. Tem características ali nela que levam a gente a crer que é isso. Por exemplo, a composição e tudo mais. Por outro lado, tem outras características dela que mostram que elas são asteroides capturados. Porque Marte, para quem não sabe ainda, né? Está ali na fronteira com o cinturão principal de asteroide. E essas luas podem ser pequenos asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte. Como Marte é um planeta que tem metade do tamanho da Terra, a gravidade dele é menor. Por isso que as luas são bem pequenininhas, tá? E aí, o que vai acontecer? Entra aí, Mulambo, no Google, escreve assim, ó. MMX Mission. Boa. Então tá aí, ó. Pode pegar essa primeira aí, esse primeiro mesmo. O link aí. Então é o seguinte. A Agência Espacial Japonesa, chamada JAXA, escreve JAXA, né? Vai falar JAXA. Ela vai fazer essa missão aqui, ó. MMX. Martian Moons Exploration. A ideia dela é mandar uma sonda para explorar, não Marte, mas as luas de Marte. E aí a gente vai descobrir como que elas foram formadas. Será que tem vida nas luas marcianas? Porque a gente fala de vida em Marte. Mas sabe o que pode ter acontecido se Marte teve vida? Bateu um asteroide e jogou essa vida nas luas. Então tem muita gente que acredita que nas luas marcianas tem vida. E a MMX vai lá estudar. Então essa aí é a missão. Para quem quiser procurar, bate lá. MMX Mission no Google. O primeiro link. Você vai cair na página aqui. Essa é a sonda. E aqui eles explicam basicamente o que a missão vai fazer lá. Uma das coisas dela está ali, ó. Coletar amostras de Fóbos e mandar para a Terra. Algo que seria muito interessante mesmo. Lembrem-se que o Japão é especialista em coletar amostras de objetos no Sistema Solar e mandar para a Terra. Tá aí a raia abusa. Que não nos deixa mentir. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.